Ai, por mais que a gente fuja dos bafões, a gente não consegue. Vocês viram a reação da Ana Hickman quando um internauta na página dela, embaixo de um produto que ela tinha lançado, escreveu assim Que coisa, que coisa tão chula. Chamou o produto da Ana Hickman de chulo. Gente, que babado, hein? Agora a resposta dela foi a melhor. Eu quero saber o que é a minha manicure. Eu tenho uma manicure muito, muito legal, muito engraçada. Ela faz umas unhas bafônicas. Eu quero saber o que ela pensa se alguém chamar a unha dela de chulo. Enquanto ela sabe, eu solto a vinheta e depois a gente discute sobre a atitude da Ana Hickman. Valesca, vem cá. Vem cá, pouquinho. É impressão minha ou você tem um adesivo aqui? Não. Tá certinho, né? Tá. Deixa eu te falar uma coisa. Você faz umas unhas super bem. Acho que você é uma das melhores manicures que já passou por aqui, pelo salão. Agora, se você postar uma foto de uma unha sua e alguém falar assim, ai que chula, que coisa tão chula. Como assim? Se você postar uma unha, uma foto e alguém falar que tá chula, que é uma coisa chula. Tipo... Ai que chula. Chulo. Mal feita, é isso? Ah, é. Uma crítica. É. Você vai mandar se fuder que você é retada que eu sei. Ah, tá fazendo a linha. Não, para com isso, mulher. Não, você vê uma unha... Fazer. O que você vai fazer? Fala água. Vai se ferrar? Vai se ferrar. Olha a unha que eu fiz, cara. Tá ótimo. Mostra aí, mostra. Ó, ó, ó. Olha a unha da Valesca. Maravilhosa. Uma unha, sim. Maravilhosa. Esse azul é daquele que você pinta e ele borra a vida inteira. Agora deixa eu te contar um bafum, menina. Olha lá, trabalhando no lipstick. Ai, minha Valesca. Gostosa. Deixa eu te falar uma coisa. A Ana Henriquema postou um produto e um menino escreveu embaixo assim, que coisa tão chula. Nossa, ele é o O, né? Ele foi o O? Lógico, ela é ótima. Mas tá escrito em espanhol, que coisa tão chula. Foi chique, pelo menos. É, foi chique. Na outra língua. E ela foi lá e respondeu. Na mesma língua? O quê? Ela falou assim, tenha mais amor, por favor. Se você não gostou, ficou brava? Se você não gostou, não tem problema. Mas não vem aqui com ofensa. Não vem aqui destilar seu veneno. Ficou brava. É linda. Ficou brava. O que ela não sabia é que chula em espanhol quer dizer que gracinha. Que gatinha. Nossa, gente. Não acredito. E agora? O que ela tem que fazer? Ela é tão estudada, eu deveria saber. Mas ela fala três línguas. Ela fala inglês, francês. Não, talvez ela tenha interpretado. Não sei. É que ela não fala espanhol. Mas ela veio em público. Porta da vida. Caramba. Mas ela já veio em público de novo. Sabe o que ela fez? Pedir desculpa que ela disse que não sabia. Mas foi uma gafe. Total. Gente. Uma mulher da TV. Pública. Figura pública. Maravilhosa. Inteligente. Linda. Belíssima. Ah, mas ninguém sabe tudo também, né? Errar é humano. Ah, mas se ela entende a língua, eu acho que... Mas se alguém escrevesse assim, se você fosse uma make belíssima e alguém escrevesse que coisa tão chula, eu ia mandar pra casa do caraca. É. E você também. Se alguém falasse mal da sua unha, você ia mandar... Ah, eu desço o papo. Você ia descer um barra... Você é barraqueira, Valesca. Eu te conheço. Eu falo. Porque minha unha, não é? É maravilhosa, não é? Ó a minha filha. Tá, querida. A Valesca é babada e como vocês precisam conhecer a Valesca, gente. Elas que lutam. Obrigada, vá. Valesca é um encanto, gente, maravilhosa. Agora, sério, gente, tudo isso aconteceu mesmo. O menino comentou lá, mas em espanhol, né, que quer dizer que gatinha, que gata, que gracinha. Ela entendeu que chula era uma crítica e ficou furiosa. Mas depois ela veio de novo e falou assim, ah, me desculpa, eu não sabia. Apesar de falar três línguas, eu não falo espanhol. Eu só arranho, assim, eu só me viro. E realmente, pra nós que somos brasileiros, vamos entender a situação da Ana Hickman, né? Agora, Aninha, quer um conselho? Você tem que fazer que nem eu, gata. Não responde. Não dê audiência pra isso. Não dê moral pra esse tipo de gente. Você precisa responder as pessoas que te elogiam, que te amam. Dá atenção pra essas pessoas. É isso que eu faço. Todo mundo que escreve porcaria na minha rede social... Eu ignoro, querida. Você tem que ignorar. Não dá audiência pro mal. Foca no bem. Foca nas pessoas que transmitem pra você o amor. É assim que eu faço, tá? Nada de... E você é chula, sim, tá? Ana Hickman. Chula quer dizer gatinha, gente. Ah, maravilhosa. Ai, gente, eu tô tão chula hoje. Olha, eu sou uma pessoa chula. Bom, enfim, né? Quem nunca, meu amor, cometeu uma gafe na vida que atira a primeira pedra? Ana, continuo te amando, mas você tem que virar meme que nem a Gretchen. Porque você é a rainha da internet. Cada hora é um bagulho a seu respeito. Mano, você tá demais. Lacra mesmo, tá? A gente ama você. Aninha, grande beijo pra você. E pra você que tá me acompanhando também, por favor, não esquece de se inscrever. Porque já, já estamos chegando a 300 mil inscritos. Turminha tá crescendo, hein? Nós já somos 300 mil. Não, somos 209 mil nesse exato momento. Mas tá crescendo tão rápido que daqui a pouquinho 300 mil é pouco pra gente. E vamos comemorar. Já vai pensando o que vocês querem de 300 mil pra gente fazer, tá bom? Grande beijo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês estejam acompanhando tudo que eu tô postando e as histórias do Léo no Uber. Gente, vocês precisam fazer um Léo Flix pra assistir Léo no Uber. Porque já tem três meses a temporada. E cada quarta-feira eu posto o Léo no Uber, que é uma história diferente. Vocês precisam acompanhar. Porque tem de tudo. É impressionante. Tem gente morando em Uber. Você precisa ver. Tá tudo aí. Léo no Uber. E tem muitos outros quadros pra você que tá aqui no meu canal. É nosso. É tudo nosso. Tamo junto, gente. Amo. Tchau. Tchau. Tchau.